Me chama de Nutellinha antes de começar esse vídeo, me chama, por quê? Por quê, amor? Nutellinha, olha o que comprou na Shopee, mano. Sabe o que é esse aqui? Alguém sabe algum centro de reabilitação pra quem tá viciado em Shopee? Quem tá viciado em Shopee? Olha o que eu comprei lá, mano. Comprei esse bagulho aqui, ó, que você bota em cima do vaso. Pra você fazer o que você tem que fazer em cima do vaso, mano, tá ligado? Tem 40 na Shopee por 5 reais. Então sai 10 centavos cada um. Eu achei bem viável comprar porque a gente utiliza bastante isso aqui na estrada. Fica mais higienico, mano? Viva. Fica, né? É, né? Então pronto. E aqui tá aquele moldura do acabamento do Iverco, ó. Tá dando uma descascadinha. Eu vou lá no Shurek adesivo pra ele plantar isso aqui pra mim. Bora então pra mais um vídeo? Bora. Dá um tapa na tela, vamos ver. Essa semana eu não vou viajar porque segunda-feira eu tenho que ir pra Cascavel no evento da Segtruc. Então essa semana eu tirei pra resolver só o B.O.zinho do caminhão. Daí eu quero, vou arrumar esse acabamento ali no Shurek adesivo. Vamos ver se ele faz uma plotagem. Daí eu quero montar os calibrador que veio lá da Trucão, né, cara, no caminhão. Daqui a pouco vamos ver se nós conseguimos montar aqui ainda nesse vídeo. Preciso tirar quatro pneus pra recapar. Vou ver se eu consigo fazer isso essa semana ainda. Mas saiu uma carga pra eu me fazer amanhã, um frete pra eu me fazer amanhã. De Curitiba pra Tubarão, Santa Catarina. Um frete até bom, então não dá pra perder. Dá pra ir lá e voltar vazio. Só que daí amanhã é quinta, descarrego lá na sexta, volto. Daí é muito provável que eu vá tirar os pneus pra recapar no sábado. E daí quando eu estiver lá em Cascavel, no evento, o pessoal recapa os quatro pneus. Então não vou estar aqui na hora de recapar os pneus. Já vou estar encaixando todos esses dias pra gente não perder tempo, né. E é isso aí, bora lá no Shurek agora. Ver se a gente consegue ficar com essa pecinha bacaninha, arrumadinha, bonitinha. Já já trouxer uma peça pro Miguel. O Miguel já vai desenrolar ali, ó. Vai ficar zero bala. Vai ficar de novo de novo? Vai ficar zero. Vamos ver se vai ficar bom mesmo. É. É zica. Olha lá, ó. Tão de adesivão aqui novo. Shurek adesivos. Aqui no posto 5. Olha lá. Daí depois pra modelar aquilo lá, você esquenta? Uhum. Olha lá, mano. As gurias, as gurias ligeiras, ó. Aqui tem a manha mesmo, ó. Colou tudo. Segundo ele, o soprador acerta tudo. Quero só ver. Quero só ver, acertar isso aí. Acertar o melhor do mundo, né, mano? O que? Olha lá. Tá pretinho e fosco. Então não bota lá no cargueiro de novo, que tudo certo. Olha aqui o trânsito artesanal, ó. Então tem que cuidar pra não esquentar muito, né, criança? Senão fura, não fura? Uhum. Fura? Fura. Nossa. Você faz isso aí em carro também, mano? Faz. É? A gente inteiro. Esse é o plástico que eles usam na plotagem mesmo. Uhum. DaoTac. DaoTac o nome? Ele é mais mole, molengo? Ele trabalha mais? É que na verdade é mais fácil de modelar. Entendi. Não é nada que o Pia fez mesmo, ó, Pia Zodó, flotadinho. Agora é só botar lá no caminhão, ó. Tem aqui essas partes que é desenhadinha, ó. Que aqui não teve como, que ela descascou, né? Mas aqui ficou top, ó. Já era. Só o ouro. Agora é só botar lá. E os guris? Os guris? Os guris da Doblô? Olha lá. As Doblô mais top de Curitiba dos meninos, hein, não é não? O que que vocês puxam aí que as Doblô? Eu puxo com Céase, eu faço Céase. É mesmo? Céaseira? Céaseira. Puxa o negócio com o carrão do horário. E você puxa o que, mano? Eu puxo de tudo um pouco, mano. Ah, é? Pagou, já era. Expresso Muamba. Caiu dinheiro na mão, já era. Olha lá, ó. México, os homens. Essa aqui é tua? Essa aqui é minha, velho. Olha lá, ó. Faz até Uber também, ou não? Se pagar, faz, né? Olha lá, ó. TR Benjer. Berger. Berger. É o que? É belgo? O que é o sobrenome? Alemão. Alemão? Olha lá. E dá pra se virar bem, cara? Com os carrinhos pequenos assim, dá, né? É. E olha que vantagem ainda, que eu tava falando com ele. É um carrinho de passeio. Você usa pra passeio também? Passeio. Carrega o Muamba. O que tiver pra nós fazer, nós estamos fazendo. Aí, ó. Carrega a sogra no porta-malas. Aí. Olha lá o skate. Você anda de skate também, ou não? Eu não, opa. Anda mesmo? É, nada. Dá umas pedaladas. Mas vai molhar o shape aqui, meu filho. Se subir, quebra agora. Quebra? Ah, louco, ó. Ó, o plotô tem uma cabrinha, um leão, uma cruz. É. Top demais. É os guri, né? É os guri. Olha lá, ó. Qual que é o grupão, o agrupamento? É o grupão LP. O que que é LP? É o Lido e Cuspiar. Lido e Cuspiar? É isso. Olha lá. É isso aí, piazada da rodagem. É isso aí, piazada. Obrigado, carinho, viu? Tamo junto. Eu vou acelerar embora que já vai... Olha lá o arco-íris, que bonito ali. Cara, pega o carro, vão atrás da ponta desse arco-íris e não vai achar o ouro. Tá ali, né? Bastionzinho, já tamo nós aqui, ó. Com as porquinhas pra trocar as capas de porca que veio lá da Trucão. Lembrando que essa promoção do mês, deste mês de maio, vai ser de capas de porca. Todas as capas de porca. Duvido você encontrar capas de porca mais barato do que a Trucão no Brasil. Se você encontrar, você faz compra, porque tá extremamente barato. Mas você não vai encontrar. Só pra você ter uma base. Só pra você ter uma base, Bastionzinho. Essas capas de porca aqui, ó. Essas capas de porca aqui, ó, que chegou pra mim, ó. Que eu quebrei um dia que eu fui fazer entrega de placa solar. E depois eu vou falar o porquê que eu parei de carregar placa solar. Eu fui num lugar e fui pegando em buraco, galho e coisarada. Foi me quebrando tudo. Eu tinha essas aqui reservas, coloquei só pra dar o migué. Mas tava muito feio, né, mano, aqui. Agora sim, vai voltar a ficar bonito de novo. Tá saindo a R$2,55. Então é o seguinte, Bastionzinho. Você quer comprar, porque às vezes o frete fica caro. Combina com 4, 5 motoristas. Faz um pacotão, compra tudo pra outra cidade. Que vale muito a pena. Uma dessa aqui na estrada é de R$6 a R$8. Uma. Ela tá saindo por R$2,55. Olha como é que tá. Uma estética bem mais bonita no cargueiro. Sem contar que você pode tá comprando várias outras peças junto. Aí, meu filho. Pode tá comprando várias outras peças junto. E aí sim, ganhando praticamente o frete, né. Eu já comprei aqui, ó. Que tem mais um monte de coisa aqui. Lâmpada que veio também da Trucão. Uma lâmpada. Só pra vocês terem uma base. Uma lâmpada dessa aqui na Trucão. Eu acho que é menos de R$25. Não tô com o preço aqui de cabeça. O Matheus precisou trocar uma dessa na estrada. Que quem morreu tava R$100. R$75. Então só nessa lâmpada a gente perdeu R$50. Positivo, Bastionzinho. A apiazada é onde é que vai aquele acabamentinho. Vai bem aqui, ó. Ó, daí nós botamos ele aqui. Ó, quase nem ficou fora de cor. Ficou bem parecida a cor. Filé do boic. Zero bala. Zero. Ficou novo de novo. Ó, vamos ver se nós colocamos aqui. Vamos ver se eu consigo encaixar a posição aqui. Porque esses botões ali são fixos. Vamos ver aqui. O botão encaixou. Vamos ver aqui. O botão foi. O botão foi. Aí, foi. Fechou. Ó lá. Voltou. Ar-condicionado. Ó lá. Nós vamos parafusar e colocar os botãozinhos aqui, ó. Ó lá. Fechou, mano. Zerou. Botão ali. Vou pôr por último. Aí, zerou. Vai encaixado ali. E aqui vamos parafusinho apertando aqui, ó. Então, quando um dia você conseguir desmontar, é a coisa mais simples do mundo. Deixa eu achar a chavinha daqui. Deixei. Deixa eu achar a chavinha aqui, ó. Tem uma filipezinha aqui no meio. Fechou, rapaziada. Ficou zero bala. Ó lá. Agora sim, hein. Ó lá. Nem dá pra dizer. Ficou zero bala. Ar-condicionado aqui. Aqui pra circular o ar interno. Zeradinho. Fechou. Topzera. Aproveitar e dar uma ligada no cargueiro. Vamos ver como é que tá a bateria. Vamos ver como é que tá os trens. Porque amanhã nós vamos carregar, né. Amanhã tem viagem, rapaziada. Amanhã tem viagem. Não ia trabalhar essa semana. Mas como nós não gostamos de ficar parados, nós trabalhamos. Ó meu vizinho de dia de bolo. Mas nós, como nós não gostamos de ficar parados, nós pareceu carga, nós acelera, né. Que azar. E assim, ó. Antes, todo mundo que acompanha o canal aí vê, né. A gente direta aqui carregava as placas solar, né. Carregava direto as placas solar. E agora eu parei de carregar, rapaziada. Parei por quê? Porque pararam comigo. Pararam de carregar comigo. Rolou uma tretinha esse tempo atrás. Treta não, né, cara. Problema sempre tem, assim, no transporte, né. E o Matheus subiu. Eu subi com uma carga. Fiz acho que 10, 11 entregas e terminei lá em Minas. Só pra vocês entenderem como funciona, né, cara. Eu não me acho errado, mas... Cada um é cada um, né. Se a empresa também não quer mais me carregar, fazer o quê? É dela comigo, né. E daí o Matheus subiu pra lá. Arrumei a carga pro Matheus. O Matheus subiu com umas 9, 10 entregas também. Pra fazer na região de Minas. Ele carregou aqui numa segunda-feira. Acelerou. E daí o que acontece? Você liga antes pra avisar. Você tem que ligar umas 2 horas antes. Pelo menos eu tinha essa mensagem salva no meu celular. Daí eu falei pra ele, ó, Piau. Umas 2, 3 horas antes de chegar no cliente. Você vai ligando e vai agendando a descarga e beleza. Daí ele subiu pra Minas. Daí ele foi ligando. Fez uma, fez duas, fez três entregas. E daí ele ligava pra um cara. Ligava, ligava, ligava. O cara não respondia e tal. Daí deu a noite. Ele chegou lá na entrega. Era 5h30 pra fazer a entrega. Daí ele ligando, ligando. Daí o cara falou assim... Que não ia receber ele. Primeiro já não tava atendendo ele durante o dia. Daí a hora que atendeu. Falou que não ia receber ele. Que ia receber só no outro dia. Eu falei, não, mas é horário comercial. Você tem que receber. Ou é até às 6h tem que receber. Não tem nada a ver. Ele avisou antes. Daí foi, foi, foi. Ficou pra descarregar no outro dia. Uma entrega lá em... Ficava na 040 a cidade. Ficava bem fora de contagem, né? Ele tinha uma entrega em contagem. E uma saindo sentido Vitória lá numa cidade. Depois de Itabira lá. Esqueci o nome da cidade. Aí beleza. Ele foi. Eu falei, ó. Não vai conseguir fazer hoje paciência. Dorme aí na cidade. Amanhã cedo você vai lá e faz entrega. O cara não... Infelizmente acontece. A gente sabe que a gente tem que relevar. Então beleza. Aí ele foi no outro dia fazer entrega. Chegou na porta do cliente. Chamou, chamou. Ninguém saiu. Ninguém atendeu. Tal, tal. Eu falei, ó Matheus. Ninguém vai receber aí. Você sai daí com essa carga. Eu liguei pro cara. Eu falei, ó Pia. Não tem ninguém pra receber lá. Eu falei, não. Então beleza. Falei, então... Daí eu falei com o Pia da empresa aqui que carrega as placas solar. Ele falou, faz o seguinte. Segue a viagem. Porque tinha mais entrega. Eu não posso ficar esperando meio dia, um dia, pra fazer uma entrega. Você tá com 10, 11 entregas. Você vai perder o quê? 2, 3 dias fazendo entrega. Porque um cliente vai te atrasar meio dia. Ele falou, ó cara. O cara já é. Já sabia que era pra estar lá de manhã. Não foi. Daí tá. Ele saiu de lá. Continuou. Fez outra entrega em contagem. Foi lá. Encerrou a carga de tarde. Aí o cara da empresa aqui queria que eu voltasse lá na entrega fazer. Lá na cidade. Falei, não. Meu caminhão não vai voltar lá não, cara. Lá não vai. Porque ele já foi lá de manhã. Já era combinado pra receber de manhã. Não, não. Tem que voltar. Tem que voltar. Porque teu motorista não fez a entrega. Ele falava assim. Falei, não. Meu motorista fez. Ele foi no local. Não achou ninguém pra descarregar. Ele saiu de lá. Mas ele tem foto da casa. Tem vídeo que ele tinha gravado pra nós. Falei, ele foi. Dele, não. Mas ele não fez a entrega. Falei, não fez. Porque não tinha ninguém pra receber. E aí começamos a bater boca. Eu com o cara da empresa. Dele, não. Porque não sei o quê. Porque você não fez a entrega. Como é que você vai querer cobrar pra levar pra outro lugar? Falei, cara, a gente combinou de chegar lá. Uma outra vez eu tinha combinado com uma mulher assim. A mulher falou, ó. Você liga com duas horas. Se você chegar em duas horas. E o cliente não receber. Não tiver ninguém pra receber. Você pode voltar com a carga. E eu tinha todos esses áudios salvos no meu celular. Daí eu falei pra ele. Ele falou, então me manda esses áudios. E eu mandei as fotos. Mandei os prints. Todas as conversas. Enfim. Ele queria que eu fizesse de graça. Eu falei, não. Não existe isso aí, cara. Ele vai andar 70 quilômetros pra voltar até lá. Pra fazer de graça. Daí eu falei, quanto vocês me pagam? Daí ele falou, não, a gente não vai pagar nada. Você não fez a entrega. Eu falei, não fez como, cara? A gente foi no local pra descarregar. Tem foto no local. Tem tudo. E daí ficou naquela, né, rapaziada? Enfim. Ficou um troço até meio chato, assim. Daí o menino falando que a gente não tinha feito a entrega. E eu falando que ele tava lá desde cedo. E daí ele falou pra mim seguir viagem. Daí, por final, ele falou, então beleza. Trai essa mercadoria de volta pra Curitiba. Eu falei, não, levo. Só que tudo tem um custo, né? Eu levo pra Curitiba. Porque teve outras vezes que eu, sobrou mercadoria que eles mandaram duas vezes. Eu liguei pra eles e falaram, Mith, você não traz de volta? Falei, trago, cara. A gente sempre carrega, não tem problema. Trouxe de graça. Não me pagaram nada. Trouxe a mercadoria de graça. Só que dessa vez, não. Eu falei, não, cara. Só que é o seguinte, cara. Pra gente levar a mercadoria de volta vai ter um custo. Porque isso vai atrapalhar na carga. Você ficar mexendo placa solar pra lá e pra cá. E descarregando e carregando. Tem empresa que não aceita você entrar com mercadoria dentro. Como assim, cara? Vai cobrar de volta? Falei, claro, cara. Outra coisa, não tem nada a ver. Daí ele queria que eu levasse em outro endereço lá em contagem. Então, as placas. Falei, não, a gente leva. Só que a gente vai combinar um valor pra levar essas placas. Tem que ser no mínimo 200, 300 reais. Pra pelo menos o óleo é de estresse, né, cara? Falei, não, mas o teu caminhão não gastou isso, não sei o que. Eu falei, como que não gastou, cara? Se ele foi na entrega, tá aumentando uma entrega. Ele foi lá, o cliente não tava, não quis receber. E daí eu sei que ficou nessa, né, rapaziada? Resumindo. No final, no final eles não quiseram pagar. Eu falei, não, se vocês não quiserem pagar, o caminhão vai tá em tal endereço carregando, vai descarregar, vai carregar naquela empresa. Você encosta um caminhão lá, nós passamos pro teu caminhão e tudo certo, né? Pra nós, daí não precisa pagar nós. Você paga alguém pra ir tirar a mercadoria e levar no endereço. Assim foi feito. Beleza. Só que o que que rola agora, rapaziada? Agora eu peço... Peço não, né? Aparece as cargas, né? Tava aparecendo, porque eu tava no grupo lá. Eles postavam as cargas, daí eu pedia valor. Ele colocava um valor, tipo... Nossa, velho. O frete que eles pagavam 6 mil antes, eles estavam me oferecendo 2.500 agora. Eu mandei uma mensagem pro cara. Falei, velho, já entendi tua mensagem. Você não quer que eu carregue mais? Beleza. Peguei isso aí do grupo, encerrei. E tranquilo, cara. Vida que segue. Eles que arrumam os caminhões deles. Era bom enquanto o frete tava bom. Enquanto funciona. Enquanto as coisas fluem, né? Agora, a partir do momento que você começa a sentir que não tá sendo de acordo, é simples. Já que você não quer me pagar, não quer que eu preste serviço, ok. Nós prestem serviço pra outras empresas. Essa é a grande vantagem nossa de a gente ser autônomo, né, rapaziada? A grande vantagem nossa de a gente ter um aplicativo pra procurar carga. A gente ter as cargas. A gente não é amarrado com uma empresa. Se você acabar essa empresa, assim como ela entrou ontem aqui, por exemplo. Entrou, sei lá, faz 6 meses, 1 ano, não sei quanto tem. Entrou aqui tirando carga, amanhã pode encerrar e minha vida tem que seguir a mesma coisa, né? Da mesma forma. Não presta serviço pra ela, mas presta serviço pro resto da cidade inteira. Pagando bem, a gente certa e vai, trabalha e tudo. Não era ruim. Os fretes de puxar a placa solar não era ruim, né? Porque eu agora também não tô puxando mais, que eu vou falar mal. Era bom. O frete era bom, compensava. Porém, começou a ficar muito ruim, rapaziada. Começaram a querer baixar demais os fretes. E se for pra você ir fazer uma porrada de entrega, pra você ter o mesmo lucro de ir fazer uma. Então acaba que não compensa. Porque no fim das contas, se você analisar cada entrega que você faz, você vai andar 20 a 30 km. Entre ir numa rota, descarregar, sair de uma rota, perder tempo. Às vezes você não conseguia fazer tudo no dia. Pegava nova entrega, dois dias pra você fazer. Então se você somar tempo e tal. Era bom porque no começo eles estavam pagando até R$5,50. R$5,50 chegando a pagar o KM rodado. Então valia a pena. Mas agora, por último, tava querendo pagar em média de 4 e pouquinho. O KM rodado precisa fazer uma porrada de entrega. Aí não compensou não. Mas é isso, rapaziada. Muito provável que agora vocês não vão mais ver eu carregando placa solar, fazendo entrega. Por esses motivos. Porque eu quis cobrar o que era justo. Aumentou uma entrega. Não posso também falar pro motorista ficar fazendo que nem bobo, né. Ele foi na entrega pra receber. O cliente não tava lá. O cliente sabia que tinha que receber. E eu ter que voltar lá depois. Fazer as entregas. Voltar fora de mão. Tirar do meu bolso. Sendo que ele tava combinado a receber de manhã. E ele não foi. Então assim, rolou umas coisas. Daí eu bati o pé mesmo. Porque eu não achei justo, né, cara. E assim, muito provável que isso vai acontecer várias vezes. Se é uma empresa que é maleável. Que nem eu já fui uma vez de trazer mercadoria pra eles. Não cobrei. Já fiz outras coisas. Mas faz parte. Após a gente sair. Vai acontecer sempre. Por isso que é tão importante a gente tá diversificado, né. Não fazer serviço só pra uma empresa. Se aquela empresa vier a falir, você não morre de fome, né, mano. Se aquela empresa vier a ter algum problema com você, você não precisa ficar engolindo sapo. Ah, não dá mais certo com você. Beleza, meu amigo. Eu vou prestar serviço pra outras e vida que segue. Você segue daí, eu sigo daqui. Que basicamente esse é o jeito que a gente trabalha, né. Mas foi isso que aconteceu, rapaziada. E daí agora também. Não, já saí do grupo também. Não faço nem questão mais, né, cara. Pode ser que aconteça da gente carregar no futuro. Pode. A chance é pequena. Porque nos fretos que eles estão me oferecendo, eu não faço nem questão. E daí agora também eu acho que por causa desse lance. Mas isso aí é a vida que segue. Isso aí faz parte do show. Só pra deixar bem esclarecido. Se alguém me perguntar, né. Mas no mais era isso. Só pra falar um pouco a respeito do porquê que a gente não vai carregar mais placa solar. E é isso. Amanhã cedo eu saio cedinho daqui. Porque eu vou carregar um material lá pra Tubarão, Santa Catarina. Vou descarregar lá. Ou tá vazio. Porque semana que vem tem evento. E quero ver se a semana que vem eu consigo. Tá indo retapar os pneus. Beleza, meu filho? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E bora que bora.